A gente traz sempre um sorriso no rosto A confiança, um abraço, um aperto de mãos Santa Luzia precisa e conta com a força da nossa união Cristiano tá chegando de novo com sua competência e vontade de trabalhar Ele é transparente e tem vontade e está fazendo Santa Luzia avançar Quer fazer mais pra saúde, pro esporte, pro renferir, pra educação 55 eu digito, confirmo Cristiano nessa eleição Estamos juntos com o povo, pra fazer a diferença vamos avançar Delegado Cristiano é 55, eu vou confirmar Agora vamos de novo Santa Luzia, 55 de novo A voz que vem do povo, é o delegado de novo, de novo Agora vamos de novo Santa Luzia, 55 de novo A voz que vem do povo, é o Cristiano de novo, de novo, de novo Quer fazer mais pra saúde, pro esporte, pro renferir, pra educação 55 eu digito, confirmo Cristiano nessa eleição Estamos juntos com o povo, pra fazer a diferença vamos avançar Delegado Cristiano é 55, eu vou confirmar Agora vamos de novo Santa Luzia, 55 de novo A voz que vem do povo, é o delegado de novo, de novo Agora vamos de novo Santa Luzia, 55 de novo A voz que vem do povo, é o Cristiano de novo, de novo, de novo Que vem do povo, é o delegado de novo Que vem do povo, é o deseo, quer pandemia Que vem do povo, é o delegado de novo